Poison Guest, tu não faz isso, que todo mundo fica envenenado e ninguém gosta de você. Por isso que você não tem amigos. E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gebirgy e hoje eu estou aqui com mais uma parte de Poké Pobre e Pokémon FireRed, Leaf Green, a bagaça, né? Eu tô com o pessoal curado. Deixa eu só ver se eu tô com o pessoal curado. É, a equipe tá boa aqui, né? Tá, eu até fiquei enrolando com um deles, se enfrentando um pouco com o ginásio. Por quê? Porque eu vou precisar ir pra Safari Zone. E é bom ir com os dois, senão eu vou... Ir com um depois com o outro, eu vou me endoidar, eu vou me perder. Ah, Gebirgy, mas você disse que não ia gastar dinheiro. É que você tem que gastar dinheiro aqui, cara. Você que já jogou Pokémon alguma vez na vida, você sabe que tem algumas coisas que você tem que fazer. Alguns deles que você tem que gastar, tem algum dinheiro que você vai ter que gastar também. Então, tenha uma noção de vida. Você mentiu? Não, não, ô amigo. Vai plantar banana. Vamos lá. E aqui, muita gente me perguntou se eu ia capturar... Já que, por exemplo, aqui você paga, né? Você tem a Safari Box que você vai perder depois. Se valeria, tá? Mas não vale, tá? Não vale. Tá, vamos lá. Vamos tentar sincronizar essa bagaça, né? Aqui dá foda-se, vai. Vem de frente. Eita, eu tô mais bem parecido. Tá. Aqui é chato, porque eu tenho que seguir mais ou menos um caminho. Sempre correr, né? Mais ou menos um caminho aqui, senão vai dar merda. Quantos passos são aqui? Nem sei. Ah, 600. Não sei se isso é mais que o suficiente, mas... Se você for no caminho certo, tem como. Eu sei que são quatro passagens na Safari Zone. Essa foi a primeira. Estamos na segunda agora, né? Tá, e agora? Eu lembrei que eu tô com os dois controlando, tá? Ah, agora fodeu que dividiu, né? Essa parte eu vou o quê? Pra cima, é ok. Tá, ó. Para isso aqui, babacão. Tá bacudo. Sai. Demônio, outro Paras. Beleza. Enquanto eu tô enfrentando um Paras com um, eu tô enfrentando assim, né? Perdendo tempo. Com o outro também, eu tô perdendo tempo. A gente tá parecido aqui, né? Beleza. Olha pra cá. Só mais um e vamos andando. Perdeu o tempo, ô, tipilão. Quem é que vai chegar primeiro? Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Peraí, daqui eu vou pra onde mesmo? Peraí. Eu tô nessa parte... Ah, entendi. Vamos pra cá. Ah, droga. Mais batalha. Entendi. Já pensou se eu encontrasse um Paras com um raro, eu ia ficar muito puto. Tipo um pince. Será que tem pince no Paras com um Red? Peraí só no Red e Blue. Ó, Nidorine. Ih, Nidorine estranho. Não quero saber de você, não. Aqui o esquema é basicamente o mesmo, né? É, eu subo e depois eu faço o mesmo esquema do outro. Eu subo por um lado, depois, assim, passo por uma parte de escada. Ó, eu passo por essa parte de escada. Depois eu subo. Aí lá no fim, vou pra direita e depois, onde puder subir pra ir pela esquerda, eu faço. O que é isso que eu não ia fazer agora? Vamos lá, ó, pra cá, beleza. Vamos lá. Execute. E agora tem que descer, só. Beleza. Aqui é só esse caminho? É só esse. É, nesse caminho, pronto. Agora eu vou ter o item. É esse item pra pegar, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Eu vou precisar do Gold Thief. Que é pra depois eu ter o Strength, né? Que vai ser totalmente necessário. E agora... Opa. Ficar certinho aqui com os doces. Pegar o Surf, né? Começar com essa pessoa. Bondosa pra me dar o Surf. Na verdade, eu tô meio correndo, pulando um monte de batalha. Mas depois eu vou enfrentar vários treinadores, tá? Eu tô correndo aqui porque eu quero logo completar minha equipe. Não adianta eu ficar treinando pra caralho. E quando eu completar a equipe, quem é que eu vou matar? Não tem. Entendeu? Então aqui, pelo menos, vai ficar mais loucão. Pronto. Game Surf, tá? Entendi. Peguei, não foi? É, com o juiz peguei já. Quanto tempo falta aqui? Quanto negócio. Oxe, falta muito ainda. Ah, tem como sair daqui normal? Cancelar? Retalho, puta que pariu. Ainda bem que tem. Eu acho que o Blue e o Red não tem, não. Beleza, desisto. Eu desisto, senhor! Vamos lá, simbora. Aí agora... Não tem nem muita escolha, né? Eu vou ter que usar o Surf. Com uma pessoinha aqui. Cadê? Tem, me bag aqui, beleza. Tem que ser com lápis, não tem pra onde correr. E o foda é saber tirar o quê, né? Tirar o quê, velho? Vamos lá. A gente tira, sim. Tudo bem. Vamos ver que a gente vai esquecer. Cara, que indecisão. Porque eu gosto muito de Body Slam, mas se bem, esses juízes são legais, eu fico Confuse o Rio, Perish Song. Confuse o Rio, Perish Song. Olha que dúvida. Perish Song é útil, às vezes. Eu vou fazer o seguinte. Ó. Um time eu fico um, outro time eu fico outra. Fechou. Esse time vai ser Perish Song, e o outro vai ser Confuse Ray, e a gente vai ver o que é que vai dar. Tá? Vendo o que deu. Bosta, mas foi, né? Pelo menos mudou aqui, é triste. Então, o time de baixo, do Pilon, tem um extra aí, se tiver tudo fodido, ele se dá bem, né? Faz aquela pração do caralho. E o outro é mais... o Confuse Ray é mais batalha normal, é um pouco mais certo, né? O outro, se tiver muito Pokémon, a galera vai e alopra. Beleza, eu tenho que entregar o dente. Eu vou lá por aqui pra dizer que eu sou diferente. Tem que ganhar o dente pro menininho lá. Eu não lembro onde ele tá, deve estar lá embaixo. Menino, né? Um véio. O dente de ouro. É um desses dois, né? Vamos ver se é isso. Eu não tô aqui. É isso, pronto. E aí, cara, tudo bom? Eu quero o dente de ouro. Ah, não, tome o dente de ouro, desculpa. Beleza. Aí, ele vai me entregar, nada mais nada menos que o HM4. Bom, tem todas as HMs importantes agora, né? Beleza. Ah, me de HM4. Muito bem. Tranquilidade, tranquilidade. Vamos pra cá. E certo, agora eu vou precisar... Ah, agora... Ah, tá. Não, eu vou ter que matar o cara do ginásio, ó. Porque eu vou precisar... É... Usar o surf fora de batalha, né? Pra usar o surf fora de batalha, só derrotando esse líder de ginásio aqui. Então, vamos lá. Se nem quer o primeiro, deve ser o Lapras, né? Nos dois. Quem é que eu enfrentei? Eu enfrentei você aqui? Eu enfrentei você aqui? Eu enfrentei nos outros aqui. Vamos ver. Não é ver. Eita, eu não posso correr, né? Não, aqui. Quem parar, parou. É, quem parar, parou. Eu posso... Eu podia pular, mas eu quero enfrentar esse bicho. Ah, já me matei. Já matei ele. Tá, enfim. Ah, droga. Todo mundo me perdendo aqui. Eu... A tela tá relativamente pequena, então eu não tenho nem ideia de onde tá... Aqueles pontinhos aí pra saber o que é caminho, não é. Então, desculpa aí. Não vou saber. Vamos lá. Você vê, safarizando, quando você pega as manhas, né? Foi metade do tempo. Então, dá pra... Tem pra passar de boa. Tá, esse bicho aqui. Olha, tem muitos ataques legais aqui. Então, eu tenho dois... Cadê aqui? Eu tenho dois tipos de stab. Vou botar o body slam aqui. Vou botar o surf. Esse stab é legal. Ou... É, você escolhe, né? Aqui, mano. Ô, amigo. Vou botar até mais pra cá, esse aqui. Mesmo esquema do outro, né? Fazer o mesmo esquema pra ficar parecido. Pra não me confundir tanto. Pronto. Body slam. Já era. Super efetivo. Coitado. Não matou você, Cine Slash. Isso é muito danado. Muito danado. Drauzi. Não, pode vir assim mesmo, vai. Tem muito pra comer, né? Que merda isso. Só tem esse? Ah, bom. Tá, não ligo não. Vamos lá. Tentar... Confuse o Ray. Tentar uma estratégia diferente agora. Ficar mais confuso. Tá intimida do He-Man. Tá intimida do He-Man? Você é meio maluco, hein? Tá, tome o surf. E aqui, tome o Ice Beam pra variar. Pô... Tá confuso. Tome o surf. Tome uma confusão, muito bem. E tome o corpão. Porra, femininada. Desgraça aí embaixo. Vamos lá, Mia. Você consegue. Eita, droga. Botei o Body Slam. Ai, foda-se. Não, Mia. Vá você também. Vá você, vá você, vá você. Minha vida, duas pessoas pra matar. Beleza, um Cadabra. Cadabra tem que ser Body Slam. Não tem um barulho de correr. Recover. De que, rapaz? Você é burro. O cara é meio problemático. Vamos lá. Pilon Time. Pilon Team. Team Pilon. Ah, pra cá. Beleza. Opa. Confusões aqui, a parte. Tá, o Drowze. Pode vir, menininho. Menininho. Tomei um Body Slam. Poison Guest. Tu não faz isso. Que todo mundo fica envenenado. Ninguém gosta de você. Por isso que você não tem amigos. Problemático. Tá, dá o quê, menininho? Vamos ver. Taca um surf. Pra não tirar nadada. Porra, menininho. Tu tá apanhando mais o negócio do que tá. Vamos tentar um Body Slam agora. É, aqui eu vou enfrentar um monte de gente aí. Critico? Tá, caramba. Gostei isso aí. Pegou os ataques criticos. O Hippie, né? O cara com o Hippie, a gente muda. Muda é o caralho. Vamos assim mesmo. Ah, pronto. Agora sim. Vamos começar a gente até a safada, né? Você sabe o que eu vou fazer, pessoal? Se ele me deixar atacar primeiro, lógico, né? Deixou. Fodeu. Deixou, fodeu. Essa é a lógica. Confusion. Vai morrer no veneno, hein, Rime? Não foi dessa vez, Rime? Escolha o que você quer. Opa, amigo. Vamos tentar... Não, eita porra, vai... Pô, tá... Não ligo mesmo. Não ligo mesmo. Isso até é safada como não ligo. É com ele mesmo. Sane Attack. Too bad. Opa, calma. Tá flint, doi. Será que você sobrevive? Não ligo. Será que você não liga tanto assim para as pessoas sendo Slash? Não, não, não. Eu quero... Consigo desenrolar. Eita caramba. Você é um desgraçado, né? Vai. Não acerte, não. Surf. Tomou. Morreu. Beleza. Não acerta mais não, né? Verde se fosse igual a zero. Acabou-se a vida do Hypno. E o Chaspa todo vai para... Não ligo. Ele não se importa com XP. Não se importa com nada. Ele é o cara... Que não tem muito relacionamento. Caralho, fodeu aqui em cima. Vamos lá. Aqui o meu personagem está tudo fudido, né? Como é que eu ando aqui? Espera aí. Para cá. Vamos assim que eu já morri com um monte de gente. Vamos tentar... Aqui não tem o que fazer. Vamos tentar o Surf mesmo. Venha cá, venha. Meus pacos estão fudidos, mas eu não estou me importando. Eu tenho pessoas mais do que o suficiente para matar você, seu desgraçado. Nossa, eu poderia ter me matado ele. Ele é muito burro. Muito burro. Koffing, o que é que você... Ah, amigo. Esse é minha Lopra, né? Aí você força a barra. Vamos lá. Tentar uma brincadeirinha aqui. Sludge, ok. Não tem muito problema. Aqui ele blitz. Se para tirar um pouco você vai tirar de mim, só para ficar brincando. E aqui a gente... O pessoal está fudido aqui, né? Mas bora sim mesmo. Pelo menos tentar enfrentar um pouquinho mais. Como é que eu vou para cá? Isso. Oxe, me veja. Smoke screen. Eita, caralho. Eu fiquei avançando ali capaz de eu ter usado o Litch de novo. É. Tá. Então vamos cortar ele. Põe. Nossa. Queira uma bosta ali. Não entrou nada. Enfim. Vamos só resolver para ver se ele brinca. Eita, aqui vai dar merda esse negócio. Sump. Eita, por favor, mate effective. Isso. Aê. Olha que legal. Pronto, agora eu vou tirar a minha. Porque na próxima batalha, só de chegar, ela já vai morrer. Se brincar. Vamos botar... Não, vamos botar o Chaps, vai. Então ela está ficando sem opção aqui. Envenenou essa falha. Eu tenho que matar logo. Senão ele vai me deixar envenenado. Vamos lá. Olha, é danado demais. Tá. Aqui o Litch de novo. Flaming 2. Eu devia ter mudado, né? Eu devia ter mudado. Olha ele fazendo danadice. Minimais dele. Filho da puta com esses minimais. Beleza. Então fica dormindo aí pra você parar esses minimais. Errou. Ah, agora ficou desgraça agora. Ele vai morrer com o Litch de, quer ver? Tá dormindo. Pronto. Agora não tem mais minimais, né, amigo? Não tem mais minimais. Só porrada agora. O Rezolift pra brincar. Errou. É. Tá meio óbvio, né? Vamos aqui. Tome o Rezolift de novo. Errou. Não! Olô, rapaz. Viva! Esse é o cara que tem que estar pra frente aí. Na vida. Ô, rolo. O cara realmente deve estar muito pequenininho. Eita, muda. Corre. Corre. Erdrick, vem cá que você resolve. Você é um matador de psíquicos. Você gosta disso. Gosto desse título. Eu disse matador, né? Pra morrer, não. Tá. Vamos tentar o Bite, né? Clássico. É que ele morre só. Então vamos tentar o Cut. HyperPotion. HyperPotion, né? Tá. Vamos fazer o seguinte. Você quer brincar? Bora brincar. Eu te ensino. Vamos lá. Com esse aqui. Olha ele fazendo danadice. Tá leite sida ainda, meu amigo. Tá leite sida. Então vamos tentar alguma coisa aqui. Tentar um Ice Punch. Vai que ele congela. Não, tá com uma dor. Tá danado você, né? Defesa aumentou. Beleza. Eu não tô usando ataque. Que coisa de defesa. Vamos e Fire Punch. Aqui é assim. A gente varia pra fingir que pra fazer alguma coisa errei. Desgraça. Faço não. Faço não. Faço não. Isso. Vai. Como é que tá aqui a situação? Eu não sei. Vamos o H12. Olha. Isso vai dar merda. É o Hippon não, né? Puta que pariu, Hippon. Tá, H12. Corre. Corre. Você foi só pegar XP. De novo, bicho. Tá queimando. Porra, agora é o que eu queria. Olha a fuderância de combo. Ele tá queimando e tá com leite sida. E agora eu vou tacar um Thunder Punch nele. Errou. Desgraça. Vamos lá. Tá envenenado fudido também. Eu que tô envenenado fudido. Tá. Vamos lá. Tá queimando. Vamos ver que corre primeiro. Esse negócio. Fogo. E o Wing Attack. Eita porra, errou. Vamos lá, Itapurra. Confio em você. Não. Cuidado com veneno. Cuidado com tudo. Com leite sida, ó. Esse desgraçado. Tô com medo, né? Aí. Porra, pegou. Mesmo se não pegasse, ele ia morrer com combo. É porque eu fiquei com medo dele usar a poção. O que é que tá na frente? Eu nem sei. Vamos ver. Morreu não, bicho? Agora morreu. Meu amigo. Você é suado, hein, pra matar? Tá foda, vamos. Que pariu também. Tá, Alô. Venceu. Suado. Tem mais alguém? Não, né, bicho? Tem coffee ainda pra mexer o saco. Tem coffee ainda pra mexer o saco. Tá, vem, Alô. Você vai resolver essa bagaça que eu já tô sem paciência pra enfrentar. Liderzinho de... Eita mia. O psique, galera, veneno é brincadeira também, hein? Brincadeira. Vou tentar aqui, espero que esse viado não tenha minimais, que aí vai dar trabalho. É, não vai me envenenar nunca, amigo. Nunca na galáxia. Tá, tomei um flamethrower e aqui a gente brinca de dormir. Vai dormir. Dormir, desgraçado. Dormir, viado. Isso eu li pra gente tentar alguma coisa, né? Poxa, que foi isso? Forreu? Tá. Mas ele tá no lixo ainda? Não sei. Tá. Haha, chupa. Beleza, vamos mudar de Pokémon. Bora, 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 não, bora, não, bora, não. Eita, acaba logo com essa bosta. Tomei um cut. Já era coffee. Vamos ver qual é o próximo aqui. Hum, tem algum ainda? Wheezing, de novo. Tá. Ele poderia ter... Eu acho que... Ele poderia ter um Munk, né? Ah, não, o Munk já tá aí. Tô efeitando já. Tá, desculpa. Não decida, então. Quase morto. Ficou em chamas e vai morrer em chamas. Haha, que legal, né? É. Cada um brinca de um jeito que pode, né? Beleza. Hum, tchutã. Tchutã. Não vou mudar não, que eu nem sei qual é. Coffin, tá? Coffin. Normal. Beleza. Wheezing chegando aí pra detonar. Flamethrower na cabeça. Já era. Só pra dizer que eu vou fazer alguma estratégia... Vai upar, né? É. Só pra dizer que eu vou fazer alguma estratégia... Eu vou mudar de Pokémon aqui. No time de rebiche. Vou botar o Gadosa. Eu sei, não é uma escolha inteligente. Mas eu não lembro pra escolher as duas. Hum, e aqui a gente não tem, tá? Tomei. Morreu. Embaixo ganhei. Em cima, como é que tá? Aqui é o quê? Ah, não importa. Não ligou. Tô, 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 tô. Nossa. Achievement. Eita. Desgraça você aí. Tomei raio de kick. Chuta. Nossa, tá muito bom. Tchau, galera. Tá meu café com leite aí. É, ô cacete. Aí foi bonito. É que nem a fraca contra veneno. Mas apanhou aí um stab lindão. Esse foi lindão. Beleza. Tem muito o que fazer. Flamethrower pra ganhar. Aqui eu vou ter que voltar tudo, né? Que desgraça. Eu não sei se tem um caminho, uma saída normal. Não lembro. Vamos voltar normal mesmo. Até alguém morrer de veneno. Vamos lá. Tanta. Ganhei também do Koga. Esse ativo, por vezes, é normal, né? O tamanho. Beleza. Isso. Saindo aqui. Saindo. Saindo. Já aprendi o caminho pra sair. Eita. O cara vai ficar falando besteira agora. Corre. Será que consegue sobreviver? Consiga, por favor. Que técnica milenar do caralho. Sai. Vamos lá. Não é pra cá. Aí, muito bem. É, peguei o caminho de um lado. Já dá pra ir pro outro. Eita, Mia. Não foi pra Jesus. Beleza. Agora, eu pulei pra caralho. Pra quê? Peguei o Surf. Tô com o Strength. O Strength não é tão útil, assim. Mas, enfim. Com o Surf, eu vou poder pegar dois menininhos. Dois meus melhores amigos. Na verdade, são os últimos da minha equipe, né? Eu vou fazer o seguinte, cara. Deixa eu até botar aqui no mapa. Pra vocês verem aqui o que eu vou fazer. Eu não tenho Fly. E eu não pretendo ensinar, não. Então, isso é meio chato, né? Cadê? Onde é que tem a... Eita, porra. Eu não peguei o mapa. Que bosta. Não peguei o mapa. Tá. O que eu vou fazer é o seguinte. O time Pelon... Eu vim pelo lado esquerdo. Não foi o lado da bicicleta. E o time Gbis, eu vim pela direita. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou voltar o caminho todo. Tentando evitar a batalha. Caso apareça a batalha, eu mostro aqui. Mas tentando evitar a batalha. Deixa eu até posicionar aqui. E... Onde vai cruzar os caminhos, né? Vamos pra safra. Porra, já comecei enfrentando. Pior que eu fui por cima. Agora eu não posso ir por cima, né? No caminho de cima, eu tenho que ir por aqui mesmo. Quem possa. Enquanto isso, na parte de baixo, eu tenho que pedalar bem lento. Ah, suado. Vai ser foda isso aqui. Eu vim de que lado? Eu vim do outro, né? Mete isso aqui. Vamos lá. Ai, Sibinho. Uh, lindo. Pronto. O que eu vou tentar evitar por aqui? Já era, né? É foda-se no caminho só mesmo. Será que foi por aqui? Não, acho que não. Acho que não. Eu acho que foi por esse caminho e depois dividiu. Vamos lá. Farfetch. Eu acho que eu não quero nem mudar. Vem, Farfetch. Pode vir tudo que é voador que a minha ganha só XP. Vá. Vá, venha. Pô. Os foda-se e Effective. Muito bom matar passarinho assim. Já era nível 36. Olha só. Vai evoluir. Não é evoluir lá. Pris, é você. Vai brincando. Deu nem tempo de brincar. Dudu. Eita, realmente. Coitado. Só tem pássaro. Logo contra quem? Vamos lá, Sibinho. Pra você ver como é tedioso essa parte. Sem poder acelerar, né? Opa, opa, opa. Já quase escorregando o dedo aqui. Vamos lá. Quase chegando. Quase chegando. Chegou. Eita, porra. Que desgraça. Chegou, mas ele me enfrentou, né? Merda isso. Tá, Sibinho. Olha o cara da motocinho, motocinho. Uma shop. Quem é que tem aqui? Eita, porra. Não é combinação boa, não, He-Man. He-Man, bicho. Se vira aí. Se vira aí. Aê, He-Man. Gostei, hein? Curti. Dá o quê, He-Man? Porrada, meu amigo. É isso que a gente ensina. Tá, por aqui. Vamos pra aqui. Eita, eu não consegui deixar eu enfrentar isso. Consegui. Aqui, dá pra evitar? Dá. Beleza. Beleza. Surfer aqui. Eu ia até não mostrar, mas... Pior que logo no comecinho já tive que estar mostrando tudo, né? Enfim. Vamos lá. Aí, beleza. Uma shop. Outro, uma shop. Desgraça aqui também, né? Pelo cancinho. A gente consegue a vitória. Oxe! Ah, eu devo ter rodeado esse idiota. Que bosta. Eu perdi tempo. Devia ter colocado o Fly. Mas o Fly é um skill muito bosta. Muito ruim. Eu não tô colocando... É nem pra não usar item. Porque eu acho uma merda. Então... Eita, droga. Vamos ver o que eu devia ter usado. Né? Tá. Então, só pra brincar, Boris Lema aí também. Vai esclarembar. Vamos sair, 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 sair. Isso. Tem piloto na frente, hein? Não tá na frente. Quem tá gostando do piloto aí, tá gostando dessa parte. Vamos embora. Nem sei quem é, mas não ligo. Não ligo. Pharaoh. Ih, rapaz. Que legal. Deixa eu até mudar aqui. Já, deixa eu salvar aqui, né? É bom. Aí agora... É... A gente vai pra Vermilion. Tá? Pra pegar o atalho. Que na verdade é o único caminho a pé agora. Não tem como voltar pela... Monteira da Lua. Então eu vou ter que ir pra Vermilion. Vermilion. Pra depois... Eu ir pra... Caverna do Digley. Até vocês já estão ligados nos esquemas, né? Tá. Aqui, vamos lá. Pra cá, beleza. Oxe. Tô travado aqui com o outro lado. Descer tudo. Vai pra cá. Não, pra quem eu vi já. Não sei. Isso. Oxe. Pera aí. Calma. Deixa eu descer logo aqui. Senão eu ia indo. Isso. Muito bem. Vamos embora agora. Eita porra, moleque desgraçada. Me achou. Me ache não. Achei carbos. Foda-se carbos. Não tô usando item. Beleza. O que é que esse cientistazinho tem aqui? Eu lembro que ele é uma coisa importante, né? É o assistente. Barará. Vota dois. Barará. É, foda-se. Não quero você. Fala besteira só. Body Slam, né? Não tem muita opção. Vamos lá. Rota. Onze. Tá paralisado. Ih, danado. Dan... 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 Ô, rapaz. Anda. Tá, tudo faz. Surf. Só pra brincar, mesmo. Coitado. Ficou paralisado. Um peixe fora d'água. Paralisado. Deve ser triste. Vamos lá. Diglett. 666 de XP. XP do capeta. É isso. É, pelo menos vai ser só de água agora. Enquanto isso, eu tô brincando aqui com o Rime. Ah, cara. Eu queria saber de vocês qual o tipo de Pokémon favorito de vocês. Pra mim, meu favorito é água, cara. Gosto de água. Sei, cara. Na verdade, é porque eu gosto muito do Surf, tá ligado? Então, eu me nem curtindo muito. Se eu pudesse fazer um desafio de sopa com uma de água, eu acho que seria muito legal. Na verdade, eu acho que é um dos poucos desafios que são possíveis, né? O resto, você vai ter que ter alguém pra usar o Surf. Só se você tiver um Niddle King da vida. Mas aí, beleza. É, mas outros dá pra desenrolar também. Não precisa dar pra desenrolar. Pensei um pouco aqui, pô. Tá, Surf aqui. É. Acabar com os dois agora. Ou. Crítico. Não precisava ser crítico no Niddle King, né, amigo? Não precisava. Não precisava. Acabou-se. Tá muito demorado aqui, né, amigo? Tá muito demorado esse outro lado. Ah, aqui eu tenho um trunfo. No time G... Ah, droga, minha chora. No time Gb, eu ia dizer que tem um trunfo, mas eu não sei se eu já passei. Que eu posso ir na metade do caminho. Mas eu não enfrentei a galera lá, ué. Que que é esse cara de choque aí, cara? Ué, que legal. Vamos lá desse cara. Vamos lá. Porrada, então. Eita, vai fazer danadíssimo. Tá um mais C-B, tem um Stab. Puta que pariu. Ó o Stab dele. Cuida, é. Não fez nada. É o Life da pôr da minha, Life gigante. Pra fazer o quê? Nada, né, amigo? Rinden, seu amigo, amigo. É até interessante, mas... Não venha... Não venha foder minha estratégia. Tá, Electrodo. Vai fazer a mesma merda também, né? Tá. Eu acho que ele é mais rápido que eu, mas vou tentar o I Confuse Ray. Vai que, né? Se ele tentar se matar, vai ficar confuso. Já pensou aí, que engraçado. Nem se pode isso. Tá, vamos descer que a gente ganha mais tempo. Ai, C-B. Tá confuso. É, não pode. E se matar... Se atacar também. Mas... A gente desenrola. Tá confuso. Só no que bom. Beleza. É o Gaio. Toma. Já era, amigo. Faleça, por favor. Tô vendo que eu vou pegar os Pokémon com um, e o outro eu vou estar só chorando, né? Vou nem conseguir chegar. Beleza. Será que eu já passei? Acho que já passei. Deixa eu só conferir aqui embaixo. Não, passei não. Eu sou... Eu sou idiota. Tá, vamos lá. Deixa eu me curar, que aí eu ganho tempo pra poder... ... entender o que é que tá funcionando aqui. Beleza. Aê, consegui. Só espero que eu tenha enfrentado essa galera daqui. Senão eu vou ficar enfrentando sem querer. Vamos lá. Mas aqui é melhor o caminho do que o outro, né? É, vamos lá. Ó o velho safado. Quase me... ... me vi. Essa galera acho que eu não enfrentei não. Tá todo mundo olhando como nem doido. Vamos lá. Isso. Não sei se já enfrentei, mas de qualquer forma... ... a gente já se vira, né? Vamos aqui pra baixo, então. Opa. É aqui, vamos logo pra lá, né? Nem saber, muita... ... muita conversa. Tá perdendo tempo. Opa. Sem enfrentar pra comer uma porcaria também, né? É, não. Enfrentei não. Ah, disse pra não enfrentar. Ratatá. Famoso, Ratatá. Famoso. Ratatá de coerrola. Vai, surfa aí no matinho. Morro afogado. Ah, não. Já era. Você também surfa. Tuz. Esse XP foi definitivo. Esse XP foi definitivo. Tá, vamos lá. Opa. Vamos embora. Navegando, Rimei. Tota que pariu. Meu time tá uma bosta. Tá. Vamos só desviar desses idiotas. Banicha também. Isso. Diz que eu tô falando. Opa, Albedo. Vamos lá. Enfrentar alguém. Aqui. Ah, tem que ser. Tenta anos. Tá um nível até bonzinho, né? Mas vamos tentar um Body Slam. Constrict. Eu quase entendi Destruction. Tome lá. Pode continuar. Apalpando o Rimei aí. O músculo do Rimei. Que o Rimei não liga não. Ele vai jogar o corpo acima de você. Suado e todo. Por isso que você morreu. Seu otário. Beleza. Vamos lá. Opa. Já tem que fazer o surf. Eu não gosto de fazer surf. Vamos pelo cantinho que aparece que não tem menos bicho no cantinho, né? Bicho eu digo assim. Bicho é lutador. É lutador. Treinador. Quase chegando. Quase chegando. Dá o que, Rimei? Tome e surf. Ei, tome e surf. Ixi. E vocês também é foda, né? Olha, tô indo na caverna. Olha que desgraça. E hoje eu tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Completando a equipe. Completando a equipe. Pra completar a equipe. Vamos lá. Cadê... Salvar aqui, vai. Isso aqui. Me louqueça. Beleza. Eu faço aqui. Eu sei que o galera tá curado e tal. Eu não apanhei muito. Mas é mais pra salvar aqui, né? Caso eu morra, vai ser aqui. É o checkpoint. Vamos lá. Tem gente que nem sabia disso. Porque não morre, né? Se bem que o jogo é... Mais ou menos difícil de você morrer, né? É só no começo. Pouco mais fácil, mas depois... Vai que merda, andando lento. Cadê? Eu não lembro qual é. Deve ser a última. Eu acho que eu tô com os fósseis, né? Vamos conversar com o menininho. Sim, são os fósseis. Ah, mas você tá usando o item, amigo. Na verdade, esse daí não é o item, né? O Pokémon... É o... Coisa do Pokémon, lá. Vamos lá. Como se o Pokémon... São... Itens, sei lá. Vamos lá. Já tô no canto, mais ou menos. Mas tem que dar uma andadinha, né? Eu não lembro se é andadinha. É só sair da sala e voltar. Ou se eu tenho que sair da casa e voltar. Então, vamos testar isso agora. Se for só sair da sala e voltar, a gente já consegue agora. Nossa, esse cara é idiota mesmo. Me deu uma night. Nick pro uma night. Sim. Nossa. Vou botar aqui. Esse aqui vai ser difícil, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui? Vai ser o... Chu. Deixa eu ver se dá. Não dá. Então tem que ser Chu. Pi. Vamos lá. Tá confuso aqui, né? Pini. Amigo. Chupinimigo. É isso aí, meu brother. Já foi. E agora... Tem um... Outro... Fóssil desgraça. Old Amber. Na verdade, Old Amber é como se fosse... Acho que é uma referência mais ao... Paco de dinossauros, que é aquela... Coisinha do mosquito, né? Acho que é isso. É bem um fóssil, ó. Ah, dá uma volta depois e voltar, né? Beleza. Vou pensando no nome. Vamos lá. Ah, droga. Volta pra cá. Ok. Aqui é o nome que eu tava pensando em colocar. Mas eu esqueci. Era... Eu tava com três nomes em mente. Esse Chu, inimigo. Ou amizade. E um outro aí. Esse outro eu não lembro agora. Então, amizade é fêmea. Ou amizade. Então, bota uma amizade mesmo. Ou... Cadê? Ou tem que ser assim. Ou... Não tem um... Acento, né? Ou amizade. Como é que ele dá? Ah... Peraí. Surfar dessa bosta, vai. Amizade. Então, bota assim e a gente bota um espaço. Surf, rapaz. Vai surfar. Cadê? Isso. Muito bem. Ou... Opa. Ah, droga. Ou amizade. Tá difícil aqui, cara. Tá difícil. Ou amizade. Beleza. Ou amizade. Ah, cara. Quanta batalha. Tô cansado de batalha. Cansado mesmo. Mesmo mesmo. Ué, eu tô meio completão agora. Que bonito, tipo. Vou até correr. Olha que legal. Caralho, agora que... Cara, que merda. Nível 5. Eu não lembrava que era nível 5. Eu vou ter que treinar fora caralho agora. Fora caralho mesmo. Tá, quer saber? Eu vou terminar essa parte por aqui, tá? Deixa eu só sair daqui. E avanço um pouquinho aqui embaixo, sei lá. Ah. Consegui esses dois desgraçados. E agora eu acho que vou ter que botar tudo. Vou ter que botar tudo. Beleza. Eu vou terminar essa parte por aqui. Até a próxima parte de Pokémon de Poké Pobre. Até mais. E aí, amizades. Beleza? No episódio de hoje, nós aprendemos que o YouTube é um local interativo. Que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas, opiniões e dar likes. Hum, tá ok, man. Aprendemos também que o outro encerramento tomou flag. Por isso que eu tive que refazê-lo, dessa vez com o Cospobre. Mas cadê meu Cospobre, felada? Agora os vídeos novos serão postados todos os dias. Basta só você ficar atento aos horários. Os vídeos gravados serão postados de segunda a quinta, às 10 horas da manhã. E no domingo, às 15 horas. Já as lives serão realizadas sexta e sábado, às 22 horas. No site www.youtube.com.br Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se, o poder é de vocês!